Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Tô começando essa intro aqui assim, mas é porque eu esqueci de iniciar esse vídeo pra vocês. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou levá-los comigo pra poder comprar o meu look e o look do Léo pra gente usar no dia do aniversário da Antônia. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, a gente indo na loja, escolhendo, enfim, vou mostrar tudo, tudo, tudo. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, já deixa o seu like aí e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então, bora lá! Estamos indo agora na Renner comprar nossa roupa pro aniversário da TomTom. E eu já comprei o vestido, eu só vou precisar agora comprar os acessórios. Agora, o Léo, a gente vai ter que comprar uma roupa pra ele, né amor? Porque eu quero que ele fique igual a mim, com o Vinandinho. Não exatamente igual, eu vou mostrar pra vocês a nossa ideia, tá? Então eu vou mostrar agora aqui, quando a gente for aqui na Renner, escolher as coisinhas. Vou trazer você com a gente, quando chegar em casa. Eu vou mostrar qual é a minha roupa e qual vai ser a roupa dele, a roupa da Antônia. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, nessa Renner daqui tem muita coisa bonita, só que... E baratinha, tem muita promoção. Só que a gente não achou o short que o Léo viu da outra vez, lá na outra Renner do Cider. Então eu vou ir lá, naquela Renner de lá. Abri, nem vi. Aí eu vou no shopping de lá pra gente poder ver se a gente acha essa que o Léo tinha visto, né? Bora lá então. Tchau. 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 O short era tipo esse aqui, tá vendo? Ele é colorido assim Olha que legal esse Esse aqui, ó, tipo assim Mas a gente não tá achando mais Olha os cordões Vamos ver se a gente acha, né Olha, nós achamos aqui a blusa Que é do tom certinho do meu vestido Tem essas tintas Assim, né, esse tie-dye Aí vai ficar lindo Agora a gente só compra um short branco Pra combinar Quando chegar em casa eu vou mostrar o meu vestido pra vocês E eu só vou comprar um cintinho que eu preciso Pro meu vestido E vou ver ali os calçados também Vamos aguardar o lindo Vim me mostrar a roupa Aí eu mostro pra vocês como ficou Vou gravar É, vê a outra blusa também Vira de costas Olha, gente Gente, eu achei esse cinto que eu queria E eu achei o pequeno, ó 80cm Porque eu sempre acho muito grande e não cabe na minha cintura Aí esse aqui, ó, ficou ótimo Quando eu chegar em casa eu vou mostrar meu vestido pra vocês Aí vocês vão entender o que eu tô querendo fazer Bom, eu estou em casa, gente É, perdoe essa cara horrorosa Porque eu tava fazendo exercício Já outro dia, né O mesmo dia que eu gravei pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês as roupas, né É o look que a gente comprou pro Léo E o meu vestido pra vocês entenderem o que eu queria fazer E vai ficar bem bonitinho Bem legal Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom E vou mostrar preço também Pra vocês verem como foi bem baratinho E vai ficar E ficou muito lindo no corpo, gente O meu vestido, ele é de manga bufante Ele é rodadinho É a coisa mais linda do mundo E daí ele vai ficar muito fofinho Mas, então agora eu vou mostrar pra vocês o meu look e o do Léo Pro aniversário da Antônia O vestido dela ainda não chegou Mas quando chegar eu mostro pra vocês também, tá Olha, tá bem amarrotado Mas não liguem não Só pra mostrar pra vocês É porque tem que passar ainda Ó, a gente comprou essa blusa aqui pro Léo Gente, tá muito amarrotado Acho que não vai dar nem pra vocês verem direito E esse é o meu vestido Olha como ele é lindo Eu achei ele há um tempinho Aí eu já comprei pra não perder Porque ele é o último que tinha do meu tamanho A manga dele é bufante Tá vendo? Ele fica lindo, lindo no corpo E atrás ele é abertinho Ó, ele é bem abertinho Aí ele prende assim Esse vestido custou R$79,90 somente, gente E ele é lindo, lindo, lindo Ele tem forro aqui na frente Né? Ele é muito, muito bonitinho E fica bem legal, ó Tá vendo? Aí eu comprei esse cinto à parte, né No dia que eu fui lá comprar a roupa do Léo E esse cinto foi R$49,90 Pra mim colocar aqui, ó Vai ficar a coisa mais linda Porque ele tem que usar com cinto esse vestido Pra poder marcar a cinturinha E ele ficar bem rodadinho assim, tá vendo? Gente, eu achei lindo demais E essa daqui é a roupa do Léo Gente, era pra eu ter passado antes, né Meu Deus Ai, gente Mas agora vai assim mesmo Vocês vão ver melhor no corpo depois Aí a gente comprou esse short aqui, ó Que ele é lindo Eu amo esse short assim pro Léo Foi R$59,90 E essa blusa aqui Mais socialzinha E a estampa, ó Bem parecida com o meu vestido, gente Isso que eu achei muito legal Porque a gente vai ficar meio que combinando E a cor do vestido da Antônia Já dando spoiler aqui pra vocês A cor do vestidinho dela Vai ser essa cor aqui, ó Esse rosinha E é a mesma da blusa do Léo Tá vendo? Então, gente Vai ficar tudo bem combinandinho Vai ficar a coisa mais fofinha Aí, ó Aqui, ó Essa blusa do Léo Foi R$59,90, tá? E linda E combinou com short, ó A cor do short também tem aqui no meu vestido Tá vendo? Então, gente Tudo ornou E a cor do cinta também A cor do short do Léo, ó Tá vendo? Tudo tom sobre tom Eu achei bem legal Pode ser um pouco brega Pode Mas eu achei muito legal Então vai ser essa a nossa roupa Pra aniversário da TomTom Eu comprei também Esse chinelinho aqui Pra poder estar usando no dia Ele tava R$49,90 Porque, gente Ele combina com o vestido Tem essa cor bem pastel E eu achei ele lindo Eu amo esse tipo de sandália Então vou usar pra vida, né? Eu com a unha bem feitinha Como é zoológico, tá? Eu quero estar bem confortável Sério Eu quero estar muito, muito confortável Então Eu amei essa sandália aqui E no preço muito bom também Bom, gente Essa foi as nossas comprinhas Nossas roupas Pro aniversário da TomTom No dia Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar no corpo, tá? Vai ficar a coisa mais linda Eu vou fazer o cabelo de babyliss Assim Vai ficar todo encaracoladinho Uma make bem legal, tá? Que eu vou estar fazendo Com uma maquiadora Então vai ser muito, muito, muito legal Tô muito ansiosa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso look E no dia Não percam o vídeo Tá dia 6, né? Eu não sei se eu vou postar no dia 6 O aniversário A festa do aniversário da Antônia Vai ser no dia 6 Mas o aniversário mesmo Dela no dia 1 Mas no dia 1 Eu não vou usar essa roupa, né? Vou fazer só um bolinho simples Vou postar pra vocês também Mas a festinha mesmo, né? Vai ser no dia 6 E daí eu vou usar roupa Vou mostrar me arrumando Tudo pra vocês, tá bom? Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau